Eu também fui estagiária, comecei exatamente aqui como estagiária. Na época ajudava na produção e todo mundo hoje que é chefe aí foram meus chefes também na época de estágio. E eu falo, é muito importante ter essa porta de entrada, é muito importante ter essa abertura, porque é uma escola, a gente aprende na prática como é que a gente vai exercer a nossa profissão da melhor forma possível. E é pensando nisso que o Instituto Federal de Goiás criou esse dia D, Nayara. O dia D é o dia do estágio, a gente vê que aqui atrás de mim, olha só, tem muitos jovens, todo mundo justamente interessado no estágio. Quem está assistindo e também está interessado, olha só, é só vir pessoalmente aqui ao Instituto Federal de Goiás, o IFG, que fica na rua 75, número 46, no centro, bem em frente ao Mutirama mesmo. Só que eu convidei aqui a Nayara Rezende, que ela é coordenadora de interação aqui da escola, justamente, vamos até ali, Andréia, para a gente caminhar perto dos alunos, que ela vai explicar para a gente, viu Nayara? Andréia, não é só para quem é aluno aqui do Instituto, qualquer aluno de qualquer lugar de Goiânia pode vir que consegue uma vaga, é isso? Exatamente, o nosso intuito é trazer as vagas para os nossos alunos do IFG Campus Goiânia, mas também trazer a comunidade externa para conhecer o nosso campus, que é um campus de possibilidade, Michelle, porque nós temos 36 cursos, você sabia que nós temos 36 cursos, médio, técnico, engenharia, superior, pós-graduação, mestrado, especialização, então a gente quer trazer tanto eles para se cadastrar, sair aqui encaminhado para uma vaga de estágio de trabalho, como também conhecer uma possibilidade de curso que ele pode se formar aqui, ter a sua graduação, porque hoje em dia a falta de pessoas capacitadas no mercado é muito grande, Michelle, você tem ouvido falar, eu penso, do quanto as empresas têm falado que está faltando funcionário, porque não tem a pessoa capacitada, e aí a gente quer mostrar para a comunidade que eles podem se capacitar aqui e conseguir essa vaga de estágio de trabalho. Ficamos super interessados, eu quero saber quantas vagas, e outra coisa, você falou que não é só vaga de estágio, tem vaga de emprego também. É isso, Andréia, agora você vai ter que explicar isso para o pessoal de casa. Sim, os agentes de integração parceiro do IFG Campos Goiânia, está trazendo para toda a comunidade interna e externa, vagas de emprego também. Então você que é formado na área, ou está terminando aquele curso, ou então está cursando, venha se cadastrar e sair daqui encaminhado para uma entrevista de trabalho. Agora, Andréia, me diz uma coisa, o aluno que ficou interessado, o candidato a estágio principalmente, ele vem aqui, ele já vai sair encaminhado, ele vai só fazer um cadastro e vai ficar aqui cadastrado? Não, ele vai realizar o cadastro no agente de integração, e o agente de integração já vai verificar as possibilidades, as vagas que tem na área dele, e já vai indicar para ele aquela entrevista, que ele possa se candidatar e ir lá fazer entrevista. Quantas vagas, mais ou menos, tem tanto de estágio quanto de emprego? Amada, o meu coração fica quentinho em falar isso, são cerca de mil vagas, gente. Nós que trabalhando nesse meio de, né, eu sou coordenadora de estágio, eu sei o quanto é difícil, são mil vagas, pessoal, entre estágio e trabalho. É uma forma aí, então, de já resolver a vida, começar a trabalhar, quem sabe fazer igual eu e a Nayara, que a gente começou como estagiária e fomos efetivadas, né Nayara? Exatamente, uma forma de sair daqui, né, efetivado e outra coisa, né, se é formado, já saber o nosso curso de especialização que nós temos à disposição e até o mestrado. E para aquele que não tem capacitação, ainda está no ensino médio, nós temos o médio técnico aqui, pós-médio, o que é esse curso? Aquele aluno que fez o médio e não é ainda qualificado e não está conseguindo vaga no mercado. Nós temos o pós-técnico, né, o pós-médio, que é um técnico de dois anos, em que ele é capacitado na área de eletrotécnica, mineração e agrimensura. Obrigada, Andréia. Nayara, então fica a dica para quem ficou interessado, o dia D acontece apenas hoje, tá? É importante ressaltar que é apenas hoje que você vai ter essa oportunidade para conseguir um estágio ou então um emprego. São cerca de mil vagas, é só vir aqui até o IFG, que fica na rua 75, número 46, no centro, bem em frente ao mutirama. Ah, e traga qualquer documento pessoal, só trazer qualquer documento pessoal e vir mesmo com a força de vontade de conseguir mudar de vida, Nayara.